Olá, gente! Esta é mais uma live que nós estamos realizando para discutir as questões relacionadas a Ribeirão Preto, a população de Ribeirão Preto, os problemas e soluções para a cidade. Tenho recebido aqui nas nossas lives, felizmente, muita gente qualificada, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da gestão e até do ponto de vista acadêmico, o que está sendo muito importante para enriquecer o nosso conhecimento sobre a cidade, mas especialmente para também nos ajudar a encontrar os melhores caminhos, as soluções mais adequadas para os problemas que Ribeirão tem em todo lugar. E eu tenho contado com a presença de muita gente qualificada, a quem eu agradeço e que está me ajudando, né? Do ponto de vista, inclusive, pessoal, mas também do ponto de vista de quem se candidata a ser um gestor da cidade, né? Tem me ajudado a crescer muito, né? Então, eu, quando faço esses encontros aqui, essas lives, tem esse lado egoístico, né? Que eu aproveito muito, né? Mas também tem a possibilidade de nós partilharmos com aqueles que nos acompanham no YouTube, na fanpage de Antônio Alberto Machado, na rede PT, tem também essa possibilidade de partilhar com eles as discussões e a busca das soluções, porque as pessoas podem participar aqui nos comentários, fazer as perguntas, tirar as dúvidas, né? E, portanto, de alguma forma, colaborar para a construção do nosso programa, que eu pretendo seja um programa que tenha as impressões digitais da classe popular, da classe trabalhadora, e é nessa direção que a gente faz as discussões. Na live de hoje, não será diferente. Eu estou recebendo também, muito honrado, a professora Francisca Paris, que não depende, não necessita de apresentação. Eu só queria destacar, né? Que a professora, em termos, em tema de experiência, não tem onde ter mais experiência. Já foi professora em todos os níveis de ensino que você possa imaginar, do básico ao superior. Portanto, experiência chegou ali e acumulou. E também, como gestora política, né? Como todos sabemos, aqui em Ribeirão Preto, foi uma brilhante secretária municipal da educação. Então, é por tudo isso, e também pela figura cativante da professora Francisca Paris, que eu me sinto hoje um privilegiado em poder discutir com ela essas questões relativas à educação e assuntos em geral. Boa noite, professora. Boa noite, Antônio Alberto. A satisfação é toda minha, né? Eu é que me sinto honrada de a gente estar aqui conversando, sobretudo com a população, né? Eu acho que são esses espaços que as redes sociais, enfim, nos oferecem, são muito bons, porque a população pode participar, pode perguntar, pode se inteirar, não é? Então, tendo essas oportunidades, independente aí da grande mídia, é sensacional. Então, eu é que me sinto honrada de estar aqui a serviço da população, dividindo um pouquinho daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, para a gente construindo junto essa cidade que a gente ama tanto. Muito bem. Professora, eu queria... Nós ficamos, assim, descontraídos para falar o que quiser, se a senhora quiser perguntar também alguma coisa, se lembrar de algo que eu não tenho. Vamos tentar fazer da sala aqui uma sala de café. Vamos sim. Ok. Então, professora, eu queria... Aí eu ia dizer que você começa. Vou começar. Eu queria começar, então, professora, falando de uma questão um pouco mais geral, né? Pandemia e educação. Momento dramático. A gente sabe que tudo paralisou. Estamos aí ensaiando uma volta agora, para outubro, no Estado. Provavelmente, os municípios vão acompanhar também esse programa de retorno das aulas no setor público. O setor privado está se virando também com o ensino remoto. Não parou de todo. E a gente tem aquela preocupação. O setor privado continua de maneira bem difícil, bem modesta, mas continua avançando, e o setor público, que é o setor em que as pessoas mais precisam, né? Completamente parado. Isso pode aumentar as desigualdades, as diferenças. Todas essas preocupações vêm para a gente. Também como voltar, né? Nesse contexto ainda de pandemia que não está sob controle e tal. Então, o que eu pediria à senhora, professora, é como professora e gestora pública que foi, como é que a senhora vê esse impacto da pandemia no ensino em geral, mas especificamente no ensino público? Com certeza. Nós estamos, assim, tendo uma... Nós estamos perdendo, né? Uma oportunidade muito grande na questão das aprendizagens das crianças. Eu não sei se você sabe, Antônio Alberto, mas quando os meninos e as meninas de 15 anos fazem o exame do PISA, existe um questionamento também socioeconômico, que acompanha, e que ele é muito profundo e possível de muitas análises, são coletados muitos dados. E o PISA revelou que um ano de escolaridade perdido, seja por qualquer razão, de repente um professor que adoece e falta, ou então uma criança, uma rede que entra em greve, ou uma criança que teve dificuldade de transporte público, enfim, né? Isso atrasa as crianças em termos de aprendizagem, ele impacta de dois a três anos, quer dizer, ele vira o dobro daquilo que distancia, né? Então é uma situação muito séria. Agora, nós não podemos brincar realmente com essa COVID, né? A pandemia está aí, nós temos que ficar muito atentos, porque qualquer deslize, esse vírus não é brincadeira, e a gente pode, já são mais de 100 mil vidas perdidas, que não poderiam estar vívulas, então é um absurdo o que a gente está passando, então eu acho que é uma questão da vida, em primeiro lugar, né? Que a gente tem que parar, teve que parar. Então, eu acho que com isso não tem discussão, Antônio Alberto, né? As crianças realmente, por uma questão da própria constituição do corpo delas, que as pesquisas estão mostrando, a forma como evolui, eles têm sintomas muito leves, ou são assintomáticos, mas são transmissores, né? Vão andar de transporte público, moram, você sabe a situação das crianças, das redes públicas, que muitas vezes são mantidos por avôs e avós aposentados, que moram na mesma casa, então nós temos que pensar em todas essas circunstâncias, de forma mais alargada. Por outro lado, é um problema muito difícil para a gente pensar, um problema complexo desta natureza não tem resposta fácil. Também é verdade que as crianças mais vulneráveis, as mais empobrecidas, estão passando necessidade, porque a própria convivência na escola, as relações sociais, a alimentação, as situações de aprendizagem, tudo isso, e até do ponto de vista da violência doméstica, são crianças que são protegidas na escola, estão vulneráveis nessa situação, então é complicado, então se é uma situação que a gente precisa ficar nesse distanciamento social, em isolamento nas nossas casas, e as crianças são vetores, também é verdade que eles estão os mais vulneráveis passando necessidade por causa da escola. Posto isso, o que nós temos que colocar? Foi muito, assim, quem sabe a decisão política de não permitir que, no estado de São Paulo, não permitir que as escolas particulares voltassem antes, embora eles estejam trabalhando de forma remota, como você colocou, porque isso iria ainda mais aumentar esse custo. Criança, escola de qualidade para a criança que pode pagar, escola sem qualidade, sem condições para a criança pobre, isso nós não podemos aceitar, Então, essa situação pelo menos foi acertada. Porém, o que eu, pelo menos do que eu percebi das regulamentações que estão saindo aí para esse possível retorno em outubro, é que não se volta com as aulas sistematizadas com a frequência dia a dia. O que se está se propondo são atividades de recuperação, atividades artísticas, oficinas, ou seja, é um complemento curricular, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque o que acontece? As crianças mais velhas, até das redes particulares, que estão no ensino fundamental a partir do sexto ano, de uma forma ou de outra, conseguem acompanhar, em parte, as aulas remotas, ou até algumas atividades que a prefeitura mesmo, em nome da Secretaria de Educação, está mandando para as casas. Mas as crianças pequenas, isso é uma tarefa extremamente difícil. Sem falar que as famílias não têm disponível um computador, um celular, porque às vezes as famílias trabalham com isso, né? Às vezes a família está em casa trabalhando com o computador, né? Eu mesmo vivenciei aí a situação de uma família que os pais, eles trabalham com telemarketing, e estão trabalhando em home office, trabalhando em casa. Ou seja, eles têm o computador, mas eles não podem disponibilizar para as crianças, porque é trabalho, né? Então, não tem condições. Então, isso às vezes fica para fim de semana, fica para noite, o que de fato é uma, assim, vamos dizer, né? Está remendando a coisa. O que eu acho mesmo, Antônio Alberto, é que nós temos que pensar a curtíssimo prazo e a curto prazo nessa questão da pandemia para a educação. A curtíssimo prazo é assim, vamos acabar esse ano, vamos levar do jeito que dá, a gente não estava preparado para isso, ninguém, e está tendo perda para todo mundo, claro que para os mais vulneráveis, a perda sempre é maior. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu acho que para o ano que vem, em termos de uma ação política educacional, nós temos que pensar imediatamente num protocolo de acertar o passo. Uma avaliação diagnóstica para ver onde é que as crianças estão, os jovens estão, onde que eles andaram, quem aprendeu mais, quem aprendeu menos. Às vezes, um se organizou mais, a família teve mais condições de apoiar, o outro não. Nós temos que fazer essa avaliação e fazer um programa rápido, doutor Roberto, rápido, para a gente colocar as aprendizagens, as aprendizagens essenciais de todo mundo em dois, três meses, sabe? Aquilo que é essencial. Então, é uma reorganização do currículo de forma pontual para recuperar o que é essencial e aí começar o 21 a partir dessa retomada. Porque, se a gente não quiser isso, eu acho que vai ficar tropeçando. É essa a minha opinião. Professora, deixa detalhar um pouquinho essa última parte. Entendi bem com o que eu concordo. Enquanto a gente não tiver vacila, nós temos que fazer o que dá. Então, fechar esse ano porque voltar em outubro, você está voltando, no fim do ano. O ano já foi praticamente perdido. Então, eu acho assim, vamos acabar com esse ano, vamos passar todo mundo para a frente, vamos dar um passo, porém vai ficar alguma coisa perdida, principalmente os anos finais, né, Antônio Alberto? A gente tem que cuidar desses meninos. Sei. Então, o que a senhora entende que é necessário fazer é que logo no começo de 21, durante pelo menos uns três meses, faça essa pesquisa diagnóstica para ver quais foram as carências, quem ficou para trás, quem não desenvolveu nada, e desenvolve uma atividade focada, voltada para esse segmento. Isso. E essa atividade compreenderia, essa ação, compreenderia alguma atividade presencial também, professora? É, eu acho que sim, porque eu imagino, eu imagino, sendo otimista, né, que lá para dezembro, em janeiro, nós vamos ter aí a vacina. Claro, que vão ser, penso eu, não sou, imagino a autoridade de saúde, é só uma, vamos dizer assim, é um achismo meu, né, que vão ser vacinados primeiro os profissionais de saúde, depois os idosos, aquelas pessoas que têm mais problemas, eu imagino que seja assim, né, porque, mas essas crianças estando, perdão, essas pessoas estando protegidas, as crianças não têm como transmitir, né, então, mesmo que eles não estejam vacinados, eu acho, eu não sou autoridade de saúde, por favor, mas eles não vão passar para aqueles que são mais vulneráveis em termos da COVID, né, eu penso, então eles podem voltar, só que nós temos que fazer um programa especial, não pode começar o 21 como se nada tivesse acontecido, é isso e o meu medo, sabe, como se tivesse tudo certo quando não é verdade, nós temos crianças da escola pública que tem uma família mais organizada, que teve condições de ajudar e que acompanhou e temos as crianças que foram abandonadas porque a família não teve condições e nós não podemos achar que os dois tiveram a mesma oportunidade para continuar daí para frente, é essa a minha opinião. Acho que está desligado, Antônio Gomes. Entendi, seria assim um plano então emergencial, em caráter excepcional, porque com a senhora diz, nós não estamos num momento... Eu digo assim, vamos acertar o passo de todo mundo, sabe aquela brincadeira? Acertar o passo. Seria isso. Isso, quem ficou para trás, a gente puxa, coloca mais ou menos a qualidade de condição para depois prosseguir. e é a minha opinião. Entendi. Agora, professora, a senhora já foi secretária municipal de educação e foi uma brilhante secretária, pelo menos todas as pessoas que eu conheço e com quem eu falo, a opinião é unânime, até por isso que eu estava bastante ansioso em conversar com a senhora e tenho dito isto, olha, por que não está agendado ainda a professora Francisca Paris? Por que não está agendado? Então, agora estou tendo essa oportunidade e a oportunidade de fazer a seguinte pergunta. Professora, a senhora fez muita coisa pela educação em Ribeirão Preto, na verdade, são duas perguntas em uma. O que a senhora hoje olha para trás e pensa, pô, eu fiz isto, o meu orgulho disso e o que a senhora gostaria de ter feito que ainda não foi feito? Tá. Bom, eu me orgulho de duas coisas, eu me orgulho mesmo. Nós conseguimos, obviamente, que era um plano de governo de quatro anos, os colegas que trabalharam comigo na gestão também têm participação, absolutamente, mas a gente conseguiu inaugurar, no final de governo, dez, na época, EMEIs, que agora chamam-se seis, mas eram as EMEIs. Por quê? Porque a gente precisava ampliar consideravelmente as vagas da educação infantil. Então, a gente focou toda a construção das escolas neste segmento, né? Então, isso foi importante, porque a gente, assim, alargou a possibilidade de vagas para essa faixa etária. E um outro, Antônio Roberto, foi o seguinte, a gente teve, em função da Constituição de 88, a determinação de que as creches passassem para a educação no sentido de que elas são, né, parte da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. E aqui em Ribeirão Preto, até o ano 2000, as creches, elas estavam sobre a gestão da Secretaria de Bem-Estar Social, Secretaria de Cidadania, ela teve esse nome, né? E quando ela passou para a educação, foi, assim, no último período possível que a lei tinha determinado e foi na canetada, né? E o que que aconteceu? A educação acolheu as creches e acolheu todos os funcionários e o sistema que ela funcionava. E muitos funcionários não tinham formação nas creches. E aí eu me deparei, Antônio Roberto, e esse é o meu maior orgulho, com a possibilidade de criar vagas para as crianças pequenas e não poder fazer o concurso, porque tinha um problema muito sério com o sindicato, porque você não pode fazer concurso interno, não existe isso, a Constituição não permite, ele é público. Mas também era muito desonesto porque nós conseguimos fazer um curso de formação em nível de ensino médio para todas aquelas funcionárias que já trabalhavam com crianças e não tinham formação, né? Mas o nosso receio é que ao prestar um concurso público, elas ficassem alijadas do processo, né? Outras pessoas poderiam passar isso de certa forma, nós, do nosso governo, achávamos, assim, um pouco desonesto, visto que aquelas pessoas sempre tinham trabalhado muito bem, tinham se esforçado para voltar a estudar, eram profissionais brilhantes, competentes, né? Então, a gente conseguiu trabalhar com o sindicato, nós fizemos um acordo que aquelas pessoas que fizeram a formação, quem não fez, infelizmente, voltou para a função de origem, né? Porque não foi atrás de estudar, mas quem fez a formação, nós conseguimos um destaque, né? De dolerite, vamos dizer assim, né? Que completava a função dela e nós conseguimos passar uma lei que permitia que ela se aposentasse na função de educadora, até ela se aposentar, você entendeu? Com isso, o sindicato viabilizou com a gente, e foi uma discussão na Câmara, foi bem legal, a possibilidade de criar o concurso público, e aí a gente tinha profissional para chamar, porque a gente podia construir um milhão de creches, não podia chamar em função desse desgaste com a situação que a gente viveu, né? Não era nem culpa do sindicato, muito menos dos educadores, absolutamente, mas era uma questão legal, uma questão da gente ter acolhido esse processo, que a gente tinha pessoas ali que tinham se dedicado à educação das crianças, tinham educado, e a questão da legislação, que impedia, então eu me orgulho muito disso, sabe? E foi um trabalho, assim, muito cansativo, porque a gente foi negociar com vereadores para passar a lei, foi negociar com sindicato, mas a gente conseguiu essa atitude ampla em função do bem-estar, da qualidade de educação para as crianças, então eu fico muito orgulhosa disso, sabe? Muito orgulhosa. E uma coisa que eu vou te dizer, que eu fico frustrada, e você não imagina a minha tristeza, é que a gente conseguiu ali perto da catedral, onde hoje funciona a polícia militar, eu consegui a doação daquele prédio, que era a Casa de Veiga de Miranda, para a doação para a Secretaria da Educação, e nós já tínhamos feito até uma licitação de reforma para a gente fazer um centro de línguas para os jovens, a partir de 15 anos até 20. A gente já tinha funcionando na Secretaria duas turmas de italiano, eu já tinha recebido o Adido francês em Ribeirão, e ele ia colocar, a gente ia colocar dez professores de português da rede, e ele ia formar para dar a língua francesa, o Instituto Colom já tinha dado para a gente, em cada turma deles lá, quatro vagas para a gente matriculá-los lá, e os próprios professores da rede tinham habilitação em inglês, a gente ofereceria quatro línguas. Houve um problema, o governo resolveu doar aquilo para a Polícia Militar em função da segurança do centro, a gente teve que retirar a licitação, porque eu disse, não, então não pode ser verba da educação, retiramos a licitação, e conseguimos inaugurar esse centro de línguas, assim, no apagar das luzes, ali na Amador Bueno, onde funcionou muito tempo a Baby Center, só que imediatamente a gente entregou isso em dezembro, mas estava tudo isso negociado, não tinha custo, porque eram as línguas, os italianos já tinham dado os professores, os franceses, a gente ia oferecer isso para os jovens da cidade, não era para os jovens da rede, não ia ser um número de vagas tão expressivo, mas eu imagino que pelo menos umas mil vagas entre as vagas, porque em inglês a gente tinha muito, e a primeira atitude do outro governo foi fechar o centro de línguas, então isso para mim é uma frustração que você não calcula, foi muito triste, a gente trabalhou muito para conseguir, viu? Imagino, professora, a senhora falou dessas, dois feitos aí importantíssimos, que a senhora levou a cabo, e eu vejo que os dois foram na área da educação básica, e na área de creches, que também integra esse nível de educação básica, né? Eu pergunto, eu vou fazer uma pergunta, professora, de um jeito meio esquisito, desculpe isso, se a senhora fosse de novo secretária da educação, o que é a primeira coisa que a senhora faria? Eu acho que, assim, eu não tenho clareza dos dados da secretaria, e isso pode ser uma deficiência minha, já aviso, já aviso, porque às vezes a gente se distancia e não está aproximada, então eu acho que a gente teria que ter dados. Se esses dados estão coletados e disponíveis, que ótimo, a gente pode fazer uma análise, né? Mas, se não, eu acho que imediatamente é um levantamento, porque uma coisa é a demanda daqueles que procuram as creches e a pré-escola, outra coisa é a demanda que de fato existe, né? Me parece que Ribeirão Preto não ainda resolveu essa situação de atendimento das crianças de zero a seis anos, e as crianças de quatro a seis já têm obrigatoriedade, pelo menos as de quatro e cinco, já têm obrigatoriedade de escolaridade pela lei, né? Os pequenos ainda não, mas eu acho que ainda nós estamos devendo essa resposta à população, à questão das creches. E outra coisa, Antônio Alberto, que eu acho que a gente tem que pensar é na ampliação do tempo escolar. Não dá para as crianças ficarem quatro horas na escola. esse é o único país, assim, e eu estou falando dos colegas da América do Sul, não estou nem dizendo de países mais desenvolvidos. Nós temos o menor tempo escolar das crianças, nós precisamos repensar isso, pelo menos até o quinto ano, né? Para as crianças, agora, também não adianta você ficar na escola com currículo que não vá ao encontro das necessidades desses meninos e meninas, desse nosso tempo que a gente vive, então eu acho que tem duas frentes que a gente precisa, sem falar em formação de professores, porque isso é uma política educacional que a gente defende essa bandeira há tanto tempo, isso é uma questão contínua, mas eu acho que em termos de atendimento para a população, pelo que eu vejo na mídia da Secretaria, é a gente ampliar o tempo escolar das crianças e trabalhar com aumento de vagas em creches para as famílias. Bom, professora, então eu concluo que a senhora se voltasse para a Secretaria de Educação já ia voltar imediatamente os olhos para a educação infantil. É porque assim, não significa, porque, Antônio Bardo, você sabe isso melhor do que eu, a educação infantil é de responsabilidade exclusiva do município, o ensino médio é de responsabilidade exclusiva do Estado e o ensino fundamental a gente chama de responsabilidade compartilhada. Como aqui em Ribeirão a gente não tem a educação municipalizada, nós temos as duas redes, um pouco trabalhando na política de atendimento do pessoal de seis a quatorze anos, né? Mas a educação infantil é responsabilidade só do município, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte, não tem outro a quem recorrer, a parte, a responsabilidade é nossa, por isso que eu acho que a gente teria que voltar a atenção para isso. Agora, não significa que a gente deixa descoberto outros programas importantes, por exemplo, eu acho que a Secretaria de Educação, não se envolvendo com a escolaridade, né, sistematizada, regular da escola, tem que pensar na juventude, né? A juventude em Ribeirão Preto, no Brasil, mas vamos pensar aqui no nosso óculos, né? A juventude precisa de alguma alternativa, a gente já teve programas interessantíssimos, o Ribeirão Jovem foi um programa de sucesso absoluto, e a gente tem que, então, eu acho que outras alternativas a gente precisa pensar, com certeza. Entendi. Professora, e esse projeto de transferir o ensino também de segundo grau para o município, municipalizar o ensino de segundo grau, parece que isso foi tocado em Campinas, São Paulo, e parece que a próxima cidade seria Ribeirão Preto, a senhora tem notícia disso? Não, eu não acompanhei, né? Agora, eu acho complicado porque nós não temos aqui na nossa cidade, nem, porque, assim, muitas cidades do estado de São Paulo municipalizou a educação, então, até, a educação infantil até o quinto ano é atendido pelo município, e do sexto ano para frente até o ensino médio, que é o segundo grau que você está chamando, né? Ele chamava segundo grau, chama o ensino médio, é para o estado. Aqui em Ribeirão, Antônio Alberto, nem esse pessoal do ensino fundamental, que são os anos finais, sexto, sétimo, oitavo, nono, está na mão do município, então, acho que, assim, como é que ia entregar o médio sem entregar a segunda parte, a não ser, agora, essa questão da municipalização, quando a gente estava na Secretaria, eu não sei agora, quando a gente estava, a gente fez um estudo, e o impacto era absolutamente impossível para o município, era impossível, né? Além da gente perder muita qualidade, o que a gente ia ter que investir em termos de complementação, o município não tinha condições naquele momento. Eu acho que a gente tem que fazer um estudo de impacto, né? Porque não é uma ideia ruim do ponto de vista de que a população atendida pelo gestor que está na cidade, né? De certa forma, está muito mais próxima e pode reivindicar com muito mais força, com certeza. Isso não é uma... Na verdade, a vida existe nos municípios, né? A vida não existe nem no Estado, nem na Federação, no Nacional. A vida flui no município, então. porém, as formas como são feitos os repasses, de repente, deixam inviabilizadas algumas coisas, então necessita de estudos, né, Antônio Alberto? E essa daí, essa opinião da maioria dos professores, inclusive da POSP, né? Que se opõem a essa municipalização até o final do ensino médio, né? É, porque é o seguinte, né? Para você municipalizar, o que que acontece? Você sabe o tanto de prefeituras que nós temos no Estado de São Paulo, tem aquelas mais organizadas, os salários, o pagamento é completamente diferente, por exemplo, nós temos em Ribeirão Preto a rede principal com um salário muito mais elevado do que o pessoal do Estado, mas não é assim em todos os municípios, você está entendendo? Então, o pessoal da POSP tem um pouco de receio de acontecer isso e eles perderem os direitos, o que é certo também, então, para municipalizar tudo, eu acho que precisava de uma harmonia que, infelizmente, a gente não encontrou nesse país, nós estamos com as instituições republicanas extremamente fragilizadas, nós estamos vendo isso, então, se a gente está com essa fragilidade, nós não temos uma democracia forte para que realmente as pessoas possam se representar e serem respeitadas, infelizmente, a gente está vendo que não está assim, a gente, eu acho que foi otimista demais em algumas questões, eu mesmo imaginei que a gente estava vivendo em outro tempo nesse país e percebi a surpresa com tantos retrocessos, então, é complicado, Antônio Alberto, as pessoas ficam inseguras. Está certo, professora, a Sara mencionou aí o Ribeirão Jovem, que foi uma experiência belíssima, o Ribeirão Criança, experiências que serviram de modelo Brasil afora, receberam prêmios do Unicef. O Ribeirão Criança, a gente chegou a ter voz e vez no Congresso Latino-Americano em Brasília e o governo não era, era o primeiro governo do PT em Ribeirão, portanto, o governo federal era PSDB, não vamos pensar, não, foi por análise de competência e de beleza do projeto que a gente teve voz e vez para apresentar, quer dizer, uma representatividade belíssima, não é? O reconhecimento até internacional, não é, professora? Quer dizer, uma experiência extraordinária. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, só para entender no tempo, isso foi sendo desmontado? Quando é que isso acabou completamente, assim, descartado? se a senhora, quando que a senhora viu que Ribeirão Criança e Ribeirão Jovem que foram modelos foram abandonados por Ribeirão Preto? O que que aconteceu? O Ribeirão Criança, ele já nem voltou na segunda gestão, ele já, ele já se, ele já tinha se desfeito, né? Então, logo que iniciou o outro governo, como ele era um programa, que a gente chamava assim, um programa de gabinete, porque como ele era um programa da prefeitura, que envolvia várias secretarias, e nessa época eu estava como, porque eu sou concursada da rede, agora estou aposentada, mas eu sou concursada, então a gente acompanhou, eu estou na rede, acompanhando desde 1990, então a gente não se distanciava. E nessa época eu estava como técnica, Dentro da secretaria, mas como técnica. E o outro governo, assim, logo nos primeiros meses, eles prometem para a população que vai continuar, mas depois eles vão desmontando aos poucos, então logo assim, no final do primeiro ano, o Ribeirão Jovem, quando tinha uma pressão muito maior, mais organizada, ele continuou, mas ele continuou do ponto de vista daqueles estágios e formação para os meninos, né? de menor aprendiz, pequeno aprendiz, eu não me lembro exato o nome, mas toda aquela abordagem sociológica, de cidadania, de participação, emancipação da juventude, de criação de protagonismo, isso foi abandonado também, então, muito rápido. Eu vou lhe contar uma coisa, você não vai acreditar, a gente fez um projeto na secretaria, se chamava Curumizada, junto com o Márcio Coelho, e esse programa, nós conseguimos fazer 40 tempos de aulas para a educação infantil para trabalhar os elementos, né, que compõem a música, porque a música, ela é um componente muito importante do povo brasileiro, e geralmente as professoras não têm formação para trabalhar essa dimensão da música, né? E fica ali, talvez, ou só no cancioneiro popular da infância, ou reproduzindo alguma coisa que aparece aí na televisão, e a gente criou isso, então, assim, teve a formação, teve o livrinho com as aulas, então, por exemplo, brincar de grave e agudo, era aquela brincadeira do rico morto para as crianças perceberem, ritmo, né, trabalhava com latido, né, o latido do cachorro, né, a coisa rápida, tá, e o som mais longo, por exemplo, do gato, né, era tudo brincadeira, assim, para a criança e percebendo, a gente fez a formação, as professoras tinham que dar um tempo de aula por semana, então, eram 40 tempos de aula, cada uma recebeu um livro, cada uma recebeu um CD na época, e, quando eu saí da prefeitura, que a gente encerrou a gestão, eu tirei uma licença e fui trabalhar em uma outra dimensão da educação, e quando eu voltei daí dois anos, não tinha mais, as professoras não tinham, eu disse, mas eu dei para vocês, eu não dei para a escola também, a escola tinha o seu acervo, mas eu dei na mão das professoras, para ficar com elas, um ou outro que tinha, então, parece que essa descontinuidade, é uma marca, eu tinha uma amiga que dizia assim, nós, o povo brasileiro, não prezamos pela nossa memória, a gente é um povo que esvazia a gaveta no fim do ano, não é verdade? Quer dizer, a gente descarta tudo, então, eu acho que, e também, as pessoas, assim, os professores da rede, também se sentem um pouco pressionados, porque nós não temos, assim, uma gestão democrática no sentido da palavra, dentro das escolas, de participação efetiva, ainda a gente tem a figura do diretor muito poderoso, muito poderoso, então, às vezes, as professoras ficam, vão desmotivadas, assim, e dizem, isso é do outro governo, isso é do outro governo, quando não tinha nenhum sentido, né, então, eles foram desmontados logo. Professora, e a senhora acha que a retomada do, do Ribeirão Jovem, do Ribeirão Criança, é algo, assim, hoje, perfeitamente factível, a gente retomar essas políticas, essas coordenadorias, esse trabalho? Eu acho, e acho que a gente tem que envolver a sociedade, tem que envolver, sim, ONGs e outras pessoas, porque o poder público não pode tudo, você sabe melhor do que eu como está a situação da prefeitura, não adianta achar que o poder público vai fazer tudo, porque não tem jeito de fazer, a gente precisava mobilizar as pessoas, sabe, que estão trabalhando a cidade, sabe, e talvez, sabe, Antônio Alberto, trabalhar com essa memória, mas trazer alguma coisa, algum frescor do novo, para as pessoas acharem que está repetindo, porque às vezes as pessoas falam, ah, de novo isso, acontece, né, então, eu acho que eles têm uma essência excelente, maravilhosa, mas talvez trazer alguma nuance de frescor do tempo de agora, por exemplo, quando a gente trabalhou, a gente não falava em tecnologia, não existia isso, né, agora é imprescindível, a gente tem que dizer, tem que trabalhar, então, nesse sentido, eu acho que precisaria pensar, Entendi. Professora, e qual a importância de um plano municipal de educação que nós não temos aqui? o que que esse instrumento, o que que esse instrumento impacta, resolve, o que que a senhora, quais as esperanças que a senhora deposita num plano municipal de educação? Olha, nem me conta que Ribeirão Preto é uma das pouquíssimas cidades do Brasil que não tem plano, é vergonhoso isso para a gente, é vergonhoso. Quando eu estava na secretaria, começou o debate, e eu me lembro de como secretária ter participado junto com o pessoal, as diretorias do Estado, no primeiro movimento de debate, olha isso, 2004, até hoje, né, esse plano foi boicotado, foi dado um passo a moleque nele, tiveram tantas discussões. Eu acho o seguinte, exatamente, se a gente conseguisse um plano de educação que fosse respeitado, né, nós, nós talvez conseguíssemos diminuir essas descontinuidades, Antônio Berto, porque estaríamos lá perseguindo as diretrizes estabelecidas. Como isso não está posto, não é verdade? Um faz, o outro desfaz, um faz, o outro desfaz, como é? Como acontece nesse país? Então, eu penso que, primeira coisa, a questão da participação, se a população foi ouvida, se foi mobilizada tanta gente, grupos de trabalho, como é que você descarta isso, né? É um desrespeito absoluto. E segundo, que tendo essas diretrizes, é com certeza, a gente vai ter que caminhar, porque, por exemplo, né, o MEC, o MEC, desde Fernando Henrique para cá, vários governos, né, que a gente teve o governo do Fernando Henrique, depois a gente teve Lula, Lula, Dilma, até o Temer, teve descontinuidades, não teve dúvida, teve rupturas, teve, porém, como você tinha uma equipe de técnicos, você percebe que hoje a BMCC é um amadurecimento das diretrizes, que é um amadurecimento dos parâmetros, então você veio numa construção de currículo mobilizado pelos técnicos do Ministério, agora não, né, agora não dá nem para a gente fazer comentário, de dois anos para cá, essa loucura, mas a gente tinha uma consistência, existem coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda, claro, coisas que podiam ter melhoria, mas você vê um movimento numa direção do MEC, você via, você via, aqui em Ribeirão, quando a gente traduz aqui para dentro de casa, no nosso chão, você não vê isso, e a gente não enxerga na secretaria hoje, ela não é notícia, Antônio Alberto, para nada, nem para ruim, nem para bom, é como se ela fosse protocolar, você já percebeu? Ela não é notícia na cidade, nada, lógico que esse ano é um ano completamente atípico, não estamos falando dele, mas assim, não tem uma coisa pungente, que chame atenção, que dê orgulho para quem mora, que a gente possa mostrar, né, é protocolar. Entendi. Nós estamos aqui com várias pessoas acompanhando a gente, viu? Sem pergunta, respondem. E mandando recados, cumprimentando a senhora aqui, olha, Sui Chiro, boa noite, Antônio Alberto e Francisca Paris, Aurea Ruda, Alícia Santos, Augusto Roberto Nogueira, Felícia, Carlinhos Mendonça, Glauber Santos, Alex Ramos, o Marcial Serrano, Bruno de Brino, a Mônica Couto, dizendo, é verdade, temos que repensar a educação, seu currículo e rotina. Ela perguntou isso quando a senhora estava falando do aumento da jornada na escola. O Osmar Neto, o Josiel, de fato, o currículo tem que ser repensado em Ribeirão, a Aurea Ruda, de novo, a Felícia Corrêa, dizendo, realmente, a professora Francisca Parise e o governo do PT deu oportunidade de escolaridade das funcionárias que hoje já são concursadas pelo PEB 1 e PEB 2. Mônica Couto, de novo, curumizada, foi um projeto lindo. A Felícia, dizendo que a educação integral foi desmontada e as promessas dos governos posteriores sempre foi de universalização, dizendo aqui que a Mônica, cumprimentando a Jumelinha, etc. O pessoal está interessado, professora. e acompanhando a nossa conversa que isso é bom sinal. A senhora tocou num assunto aí que é a democratização da gestão do ensino, etc., que os diretores são poderosos e tal. Como é que a senhora vê a ideia de se eleger, votar para a comunidade escolar, votar para eleger diretor? Eu gosto dessa ideia, mas eu acho que a escola tinha que votar num projeto, não numa pessoa. Então, aquele que deseja ser diretor da escola, ele tem que ter a formação que é preconizada na lei e apresentar um projeto. E que essa pessoa pudesse ser mais ou menos seguindo aí a nossa tradição. Quatro mais quatro anos e não mais. Por quê? Porque senão você começa a pessoa que vira o dono da escola, né? Então, ele teria um projeto para desenvolver em quatro anos e dando o certo poderia ser reeleito. Agora, sabe, Antônio Alberto, há muitos anos, o professor Vitor Paro, que trabalha muito com essa questão de gestão, ele apresentou num livro sobre gestão da escola pública uma ideia que eu achei, aquilo está dentro de mim há muito tempo e cada vez mais, quando eu penso nessa ideia proposta pelo Vitor Paro, eu acho bem interessante. ele dizia que a gente não podia ter um diretor com um poder central, a gente tinha que ter uma gestão colegiada de três pessoas, três pessoas, com poderes do mesmo tamanho, tá? Um, que seria esse diretor, que seria aquela pessoa que estivesse a cargo das questões administrativas da escola, documentação de aluno, contratação, às vezes, de serviços que são necessários, etc, etc. Uma, um outro, que seria um gestor pedagógico, ele teria duas funções principais, formação continuada de professores em serviço, trabalhando, tematizando o que os professores fazem, e gestão da aprendizagem, a gente não tem gestão de aprendizagem, é difícil. E um terceiro teria que ser aquela que a pessoa fazia o relacionamento com a comunidade, para a comunidade de se sentir participante, dona da escola, para a gente criar aquilo que a gente chama de clima escolar. Clima escolar não é um termo do senso comum, é um termo científico. Clima escolar é quando o aluno veste a camisa da escola, se sente parte, portanto, defende a escola, quer jogar bola em nome da escola, quer ajudar a consertar as coisas da escola, a família também, porque aquela escola é dela, e precisa ter alguém que faça essa interlocução, que faça essa inclusão dessa família, para a família perceber que esse bem público é dela, só assim nós vamos ter uma escola de qualidade, sabe, então, eu não sei, há muito tempo o professor Vitor Paro sugeria isso, que você tivesse três gestores com poder igual, e que esse colegiado com funções específicas decidissem os rumos da escola, obviamente, com uma gestão muito mais democrática, com os funcionários, professores, comunidade em geral, alunos, mas que você sedimentasse esse caminhar. Eu penso que é uma boa ideia, eu não sei se é viável em função de regimento, estatuto, isso eu não sei como está, que a gente está trabalhando, mas eu acho que é uma ideia no plano das ideias para a gente pensar. muito bem, então seria, digamos assim, uma direção colegiada e eleita. Isso, três pessoas, um que é aprendizagem, um administrativo e um a comunidade. Entendi, muito bom, ideia boa, agora, se for viável, eu acho assim, do ponto de vista do princípio, é um princípio extremamente democrático e parece que eficaz, o colegiado e também a eleição, a escolha, com um mandato pré-determinado para realizar com mais eficiência essas três atividades que devem ser mesmo separadas, porque são coisas que se complementam, mas são distintas. E sabe o que acontece? Como essa questão administrativa é bem pesada, porque você tem que tomar conta da vida escolar do aluno, documentação, a própria interface com a Secretaria de Educação, com os outros órgãos da cidade, etc., muitas vezes os diretores se debruçam muito sobre essa questão, eu falo que às vezes eles são verdadeiros bombeiros, fica apagando fogo, ou às vezes eles parecem síndico de prédio consertando torneira, consertando banheiro, sabe? e não toma conta daquilo que é a finalidade da escola, que é aprendizado, né? Isso fica meio fluido, meio por conta dos professores, aí você tem aqueles professores que estão mais preparados, mais engajados, mais responsáveis, e você também tem um grupo que às vezes precisa de ajuda, e o que fica prejudicado é o aluno, porque o centro essas ações todas, elas são ações de meio, a ação principal da escola é a aprendizagem, né? A escola existe para isso, para ensinar os saberes que são elaborados, quais saberes? A ciência, a filosofia, as artes, as linguagens, é isso que, para isso que serve a escola, é direito dos meninos saberem disso, porque a gente construiu esses saberes historicamente, e eles têm direito de se apropriar desses saberes, né? E aí a escola fica naquela pulverização de fazer tudo e não faz esse papel, que é o papel dela, né? Mas eu não culpo os diretores, não, absolutamente, porque também às vezes estão sobrecarregados por outras funções. Quer dizer, às vezes o diretor fica completamente absorvido pela atividade meio, prejudicando a atividade sim. Com certeza. Isso, se você fizer uma pesquisa agora, você já colhe esse dado. Vamos ver quantos diretores estão de fato nesse momento de pandemia olhando para essas situações remotas, à distância, usando a tecnologia ou não, ou quantos deles estão debruçados nas questões administrativas de fazer calendário, adequar, mandar ofício mostrando quanto vai ter aula, quanto que dura uma live. Faça essa pesquisa para você ver. Está todo mundo debruçado nessa função administrativa. me parece que a separação aí é quase uma necessidade, professora, para dar eficácia. Eu acho que a gente, sei lá, você tira o poder, você não tem o dono da escola, não existe, porque você divide, e você não descobre as áreas tão importantes, porque quando a comunidade é participante da escola e percebe que a escola responde às demandas dela, é tão bonito, as escolas são protegidas, são enfeitadas, as festas escolares são extremamente vibrantes, as crianças vão feliz. Não sei se você sabe, Antônio Alberto, mas tem uma pesquisa, eu li essa pesquisa, ela está fazendo mais de dois anos, mas ela é muito atual. Eram itens de um a dez, o que você olhava para a escola para matricular o seu filho, escola pública, qual era o aspecto mais importante que você levava em conta. Eu levei um susto, porque do meu ponto de pedagoga, de professora, eu imaginei que eles iam dizer aprendizagem, professor, sei lá. Você sabe o que era que ganhou em disparada das nossas famílias vulneráveis, mais desprotegidas? Segurança. As famílias queriam segurança na escola. Esse era o item que ganhava 30% depois que vinha o segundo. Por quê? Porque é óbvio que a família precisando trabalhar quer sentir segura de deixar o filho dela, a filha dela, essa criança, esse jovem, num lugar protegido que não vai ter nenhum acidente, que não vai ter nenhum problema. Então, segurança. Então, a gente tem que pensar nessas demandas da comunidade. Às vezes, a gente pensa com a nossa cabeça e não está certo isso. Tudo bem. Professora, agora, olha, o fato está tão envolvente que eu nem vi aqui que a gente está chegando aí já no limite do tempo, mas eu ainda queria fazer uma pergunta para a senhora, agora voltando para o geral. Como é que a senhora viu aí essa sucessão de ministros da educação? Começamos com aquele Vélez, Rodrigues, meio, a meu ver, meio amalucado, já entrou dizendo que brasileiro era canibal, umas coisas malucas, depois veio o tal do Weintraub que saiu, parece, corrido da... Fugido. Fugido. Foi embora para o exterior, e agora nós temos esse daí que sumiu. Tivemos uma discussão do Fundeb aí, eu não vi nenhuma participação dele, que foi uma questão fundamental para o ensino... Foi o parlamento, o parlamento que levou a discussão do Fundeb. Isso. Não foi o governo. Mas você não via o ministro da educação opinando, nem na mídia, pode ser que não tinha, e numa questão que é básica. O que a gente viu foi algumas ações do governo junto ao parlamento, até para adiar o Fundeb, deixar 2021 sem Fundeb, assim, um desastre. E o ministro da educação, eu vou confessar para a senhora, eu esqueci o nome dele, eu não sei o nome do ministro. Eu também não sei como ele chama. Alguém tem que ajudar a gente. como é que a gente chama? Como é que a gente chama? Deixa eu te dizer, Antônio Alberto, o Bolsonaro não me surpreende, ele não me surpreende, porque eu sabia que era isso mesmo. E ele falou com as palavras dele, isso eu não estou inventando, ele disse, eu não vim para construir nada, eu preciso destruir o que foi feito. Isso foi palavras literais. Então, ele está cumprindo o que ele sempre fez e o que ele prometeu. Essa pauta, que eles falam da pauta ideológica do governo, era sobretudo o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Cidadania, das mulheres, das minorias, foi onde ele tem mais confusão. Então, o primeiro que acabou com o protagonismo do Ministério da Cultura, também é outra palhaçada, porque esse é o Mário Frias, também não sei a que veio, pois a Regina Duarte, a Regina Duarte não ficou, o outro que fez apologia ao nazismo, também, mas com relação ao Ministério da Educação, a gente não... É assim, é tão absurdo que a gente não tem como avaliar, porque em termos de direcionamento de política pública, não tem nada. Nada, 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 nada. O que a gente teve? A gente teve, no final do governo Temer, a aprovação dos itinerários formativos, né, do ensino médio da BNCC, que foi publicado no 28 de dezembro. A partir daí, não tem nada publicado do Ministério, né? Existe aí uma proposta da mudança do Enem, que o Enem vai ser digital, também há uma conversa de que nós vamos ter dois tipos de prova de Enem, uma que avalia a política pública e outra com caráter mais de vestibular, mas isso é só conversa, só conversa, a gente não vê nada, né, nada. Então, é assim, é aquilo que eu te falei, é com muita tristeza que a gente tinha um otimismo de imaginar, porque, assim, eu acho que a democracia, a nossa democracia, corre perigo, mas ela corre menos perigo do que as instituições republicanas, essas que estão estão correndo perigo, mesmo. É isso que está sendo desmanchado. Esse ministro que foi nomeado agora, parece que foi aquele monstro da justiça que indicou, porque também é um pastor protestante, e parece que ele fez uma pregação que foi gravada na igreja, que ele disse que a gente precisava fazer as crianças sentir dor para ser educada, né, é alguma coisa que eu discordo, eu acho que você tem que ter o interdito, o castigo, a contenção, afinal, as crianças precisam viver a partir dos vetores e das condições sociais, mas absolutamente com espancamento, com dor, eu sou totalmente contrária a isso, né, ele foi nomeado por pouco mais de um mês, nós não sabemos o nome dele, para você ver, né, aqui ele vai entrar completamente uma pessoa desqualificada em todos os sentidos, né, o outro também, então, assim, o que a gente ouve pela imprensa é que dentro do Ministério da Educação você tem a área ideológica que desestabiliza qualquer possibilidade política e o que o pessoal da imprensa colocou era se esse ministro conseguiria driblar essa parte, não sei, a gente nem sabe o que ele está propondo. Agora, a questão do Enem, os meninos estão fazendo um movimento muito bonito, os meninos do ensino médio, porque estão se sentindo extremamente despreparados para prestar o Enem em termos do Sisu, por quê? Aquilo que você colocou, as escolas particulares, bem ou mal, estão com as aulas remotas, são meninos de 16 e 17 anos que conseguem acompanhar os professores fazendo lives, os professores fazendo videoaulas, dando atividades, papapá, papapá, e os meninos da escola pública muitas vezes sem condições de ter qualquer tipo de acompanhamento. Como é que vão prestar o mesmo concurso para o Sisu que é para a vaga nas universidades? Já são mais vulneráveis em termos de oportunidades da vida? E agora com esse ano, como é que vai de igual para igual assim? Os meninos estão fazendo um movimento para que isso seja cancelado, em todo caso ele está transferido acho que para janeiro. Antônio Alberto, eu não consigo te dizer assim, te dizer da minha tristeza, por exemplo, é a discussão do Fundeb, o Haddad fez essa colocação, o Fundeb sendo discutido na mídia, o parlamento discutido, os veículos de imprensa não chamaram o Haddad que foi por oito anos ministro para qualquer tipo de debate, que isso? Aí depois a Globo News chamou, então assim, nós estamos em um enfrentamento difícil aí com essa situação realmente da educação. Só que tem um livrinho do professor Nozella, Paulo Nozella da UFSCar, ele fez um título bem provocativo, mas é bem legal, que chama assim, os professores nunca erram, é bem provocativo, claro que os professores erram, como qualquer pessoa, qualquer profissional, mas ele se baseou numa pesquisa de uma socióloga italiana, que ela fez um título assim, as mães nunca erram, que ela pesquisou as mães que, embora com tanta tendência, cada hora, a puricultura, a pediatria, falava que era para fazer de um jeito, a hora para fazer do outro, uma hora tem que amamentar, outra hora não tem que amamentar, uma hora tem que deixar dormir junto, outra hora não é para dormir junto, e que as mães, um pouco seguindo a sua intuição e um pouco da sua própria história e tradição, iam fazendo o certo, embora essas bateções de cabeça, então ele se inspirou nisso e fez brincando, os professores nunca erram, e ele fez uma pesquisa de 20 anos dos governos do estado de São Paulo com esses projetos em descontinuidade, tá? Uma hora pode uma coisa, outra hora não pode, uma hora é ciclo, outra hora não é ciclo, uma hora aprova, outra hora não aprova, e ele brincou com isso, os professores nunca erram, porque ele diz que, embora tenham essas políticas assim um pouco contraditórias, existe uma tradição que a escola, eu sempre falo uma coisa, as pessoas me entendem mal, mas eu vou dizer aqui com muita tranquilidade para explicar, a escola tem que ser tradicional, tem que ser, ela pode ser progressista, mas ela tem que trabalhar as tradições, o que ela não pode ser é conservadora, mas ela tem que ser tradicional, se ela não trabalhar as tradições, e vai trabalhar com o quê? As tradições do conhecimento, da ciência, da arte, as tradições, então ela é, vamos dizer assim, ela é uma guardiã das tradições, a escola, ela precisa trabalhar, mas de um ponto de vista progressista, de trabalhar a inclusão, uma escola para todos, e aí a pergunta, quem é que cabe no nosso todos? Quem faz parte desse todos? É uma pergunta para a gente se fazer, então é nesse sentido que eu acho que os professores, eles nunca erram, porque embora tenha essas descontinuidades, se mantém um pouco a tradição e se caminha, embora com uma qualidade aquém daquela que a gente esperava, a gente precisa de indicadores de qualidade, viu, Antônio Alberto, bem claros para a gente perseguir também, isso é uma coisa importante. Claro, porque tem muito legado importante no campo do conhecimento, da ciência, da filosofia, da tecnologia, que não pode ser descartado, tem que ser mantido. Sim, se a gente for trabalhar com os meninos, a filosofia, a história da ciência, a gente tem que trabalhar com a tradição, não é isso? Se a gente for trabalhar com o meio, então eu falo, a escola, ela não pode ser utilitária, sabe, utilitária é aquela escola, é assim, para que eu estou aprendendo isso? Não, muitas vezes a gente tem saberes que são universais, que são de formação de caráter do indivíduo, né, então não é um saber interessado de imediatamente estar a serviço de alguma coisa, não, às vezes a gente aprende, porque se fosse assim a gente não leria poesia, não leria literatura, porque então não serve para nada, não é verdade? Mas não, isso tem uma dimensão da nossa, integral da nossa formação como pessoas, né, humana, então a escola não pode ser utilitária nem conservadora, mas ela tem que ser tradicional do ponto de vista de uma metodologia progressista e obviamente que inclua toda a diversidade desse povo brasileiro que precisa dela. Claro, o saber acumulado é indescartável, né, até para projetar o futuro de uma escola progressista nós precisamos trazer herança. Claro! É seguir, conservar as tradições, o legado, não significa ser reacionário, conservador, ou imobilista, e tampouco a escola exclusivamente utilitarista, né, que transforma o saber num instrumento e não um fim em si mesmo, porque ele é um fim em si mesmo para o crescimento humano. A senhora estava me falando, eu me lembrei de uma passagem do Maxwell que descobriu a força eletromagnética no começo do século XX e que era uma força desconhecida, né, e portanto ninguém sabia o que fazer com aquilo. Numa das conferências que ele deu, um dos alunos com esse viés utilitarista, ele disse, bom, muito bem, professor, o senhor descobriu a força eletromagnética, uma coisa maravilhosa, etc., mas para que serve isso? E ele respondeu ao aluno, olha, isso daí tem a utilidade de um recém-nascido. Quer dizer, e é só por causa da força eletromagnética que nós estamos conversando aqui agora. Pois é. Não, existem algumas coisas que a gente não entende, eu não entende, eu estava ouvindo ontem que a Kodak, né, pivotou, eu não sei se você sabe, mas a Kodak vai produzir medicamento agora, nunca imaginei isso. E porque quem fez a primeira câmera digital foi a Kodak e vendeu, vendeu todos os direitos porque disse que isso não ia pegar, que a fotografia continuaria no papel. Quer dizer, são coisas que a gente não tem condições de prever o futuro, ele vai acontecendo, né, e obviamente que a gente tem, então a gente tem que trabalhar sim a nossa cultura brasileira, a música, agora vamos lá, de uma forma extremamente progressista. Imagina você que a gente fosse trabalhar, por exemplo, a Semana de Arte Moderna no Brasil, tá, que é importante os meninos saberem por que nós tivemos uma Semana de Arte Moderna em 22, só que é o seguinte, os meninos vão ter que fazer curta metragem dos temas abordados. Então você tem a tradição, mas com a metodologia, usando a linguagem do computador, da fotografia, do cinema, o enredo, o roteiro, a narrativa, que é super importante para os dias de hoje. Então é nesse sentido que a escola, ela não pode abandonar aquilo que a gente, nós temos que conhecer um pouco da nossa biologia, da nossa história, da nossa geografia, trabalhar a nossa língua, entender essa leitura, do mundo matemático, é isso mesmo, tá? Agora, vamos usar as coisas que a gente tem, envolver mais, então, por exemplo, trabalhar mais com tutoria, eu digo isso aos professores, gente, trabalhem menos, põe os meninos trabalharem, vocês trabalham muito, os meninos precisam ser mais ativos, deixa eles fazerem em sala, dá uma dica, dá uma dica para eles e manda eles trazerem, não tem importância se traz uma parte certa, outra errada, é esse o papel da discussão, é para isso que a escola serve, né? Mas a gente ainda fica muito preso naquelas aulas magistrais, isso ainda é uma marca muito grande que a gente tem que lutar. Muito bem. Professora, nós chegamos aqui no limite do tempo, eu queria dizer que eu percebi que nós temos muita afinidade nessas questões todas de que tratamos aí, nessa prioridade do ensino infantil, a democratização da gestão da escola, a qualificação dos professores, a recuperação daqueles projetos que intercruzavam o ensino com cultura, como foi no Ribeirão. Maravilhoso. Olha, nós temos a Casa da Ciência dentro do Bosque, né? Que era maravilhoso. A própria Feira do Livro, a educação tinha projetos específicos para a Feira do Livro, né? Então, eram realmente assim, a gente tinha aquelas reuniões intersecretariais para pensar as crianças, porque a criança que dava problema na escola era a criança que usava mais o posto de saúde, que precisava do serviço da psicologia, que precisava de um contratempo de um período na cultura. Era o mesmo. A gente tinha que pensar junto essa família, essa criança, né? Parece que isso não continuou, né, Antônio Alvarez? É muito triste. Foi abortado, né? Professora, então, eu estava dizendo para a senhora que eu vejo muito ponto de contato, muita convergência no que a senhora pensa e no que nós estamos pensando também para o futuro de Ribeirão Preto. Eu sei que a nossa equipe lá de construção do programa já convidou a senhora para participar dessa construção e eu sei também que a senhora prontamente aceitou, mas eu queria fazer agora também aqui de público, reforçar esse programa, a gente está afunilando nos próximos 15 dias, eu gostaria muito de saber que a senhora está presente lá contribuindo para o aperfeiçoamento desse programa. Então, eu queria... maior prazer em ajudar. Olha, meus pais são ribeirão pretanos, meu pai e minha mãe nasceram em Ribeirão, eu nasci em Ribeirão, eu amo essa cidade, eu inclusive brigo por causa dessa cidade, porque eu, às vezes, estava fazendo um trabalho no Nordeste, as capitais nordestinas são belíssimas com aquele mar azul, né? Eu falo que o nosso Caribe é Alagoas, nunca vi aquilo, mar da cor turquesa, né? Esmeralda. E aí, eu digo, não, mas eu preciso voltar para a minha Ribeirão Preto. E o povo diz, ah, mas aquela cidade, tal, 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 e eu consigo provar que a nossa Ribeirão Preto é melhor, porque, afinal de contas, a gente está aqui, e é aqui que a gente tem que florescer. Então, eu tenho o maior prazer em ajudar, contribuir, estou à disposição de verdade, Antônio. Muito obrigado. Então, está selado o compromisso publicamente. Professora, eu queria que a senhora fizesse, finalmente, as suas considerações gerais aí, espontâneas, do jeito que a senhora quiser fazer, até abordar alguma coisa que nós não abordamos, mas fique à vontade para essas considerações aí, finais, então. Tá. Eu acho que a gente tem que fazer uma escola que realmente escute aqueles que dela precisam, né? Eu acho que a gente ainda tem em Ribeirão uma escola extremamente voltada para o seu interior. A gente precisa fazer uma escola mais aberta para que a população sinta que, de fato, ela responde e dá garantias de ganho para essa população. A população que precisa da escola pública é a população mais empobrecida, mais vulnerável, que precisa de qualidade. e que, muitas vezes, essa família não compreende o que é qualidade, né? Porque não tem acesso àquilo que, de fato, é qualidade, então, de repente, qualquer coisa tá bom. E nós não podemos fazer isso. Então, eu acho que é uma escola aberta, uma escola inclusiva. Inclusiva significa que todos têm que estar dentro da escola. Quem são os todos? Todos, todos. não existe aqueles que são meus e que não são meus. Todos aqueles que precisam da escola devem fazer parte dela. Uma escola que tenha, de fato, um currículo que procure, procure desenvolver de verdade, e eu vou tratar disso, porque eu acho que esse é um pecado nosso, da questão da politização da nossa população. Não significa partidarizar ninguém, mas politizar. as pessoas têm que ter clareza da dimensão da sua cidadania e a escola tem que fazer esse papel para que as pessoas possam cobrar dos dirigentes aquilo que, de fato, é necessário e que elas têm por direito. Para que a gente não fique percebendo, né, como essas pessoas são facilmente enganadas. Eu acho que esse papel a gente deixou um pouco de fazer e é uma coisa muito importante, tá? fazer. Então, uma escola democrática, inclusiva, aberta e cidadã. Eu acho que se a gente perseguir esses princípios, a gente vai estar dando um presente para a cidade. Sino embaixo, por exemplo. E vou lhe dizer uma coisa agora para encerrar. Eu acho que você se lembra, eu estava como técnica da secretaria, o secretário, se não me engano, tenho quase certeza, era doutor Sérgio Cocho da Fonseca e nós lhe convidamos para fazer a abertura do calendário escolar no Teatro Municipal. Você lembra disso? Ah! E eu me lembro com muita alegria que você falou para os 500 professores da rede na época e foi aplaudido de pé. É esse sucesso que eu te desejo. Obrigado. Boa lembrança. Professora, tem gente aqui, continua cumprimentando a senhora e elogiando a Mônica Couto, as Alfa Narras, a Felícia de Novo, a Maria Eduarda Ruas, o Marcio Coelho, o Ronaldo Correia e um recadinho especial para a senhora de uma professora que... A Cátia Budi entrou agora também. A Cátia é uma querida. E um recadinho especial de uma professora que foi sua colega, também assumiu a Secretaria Municipal de Educação, é a professora Elza Rossi. Ela está dizendo... A Elza é uma companheirona, viu? Ela está dizendo aqui, olha, parabéns, Francisca, deu uma importante colaboração para a educação em Ribeirão Preto e continua atuante. Então, eu vi a sua live com a Elza também, gostei bastante. Foi muito interessante, viu, Elza? Muito bem. Professora, eu agradeço imensamente a sua disposição de ter vindo aqui conversar com a gente. Devo dizer, sem falsa modéstia e também sem favor nenhum, que eu aprendi muita coisa, ouvi muita coisa que me deixa seguro sobre o que a gente não tinha uma informação de alguém que tem autoridade para dar informação. então, é aquele tipo de conversa que muda a gente, que garante uma certa autoconfiança para quem se propõe a ser um gestor também na área da educação. Então, eu agradeço imensa essa colaboração, agradeço também a sua disposição para participar da construção do programa de governo e espero poder repetir uma conversa nesse nível aqui com a senhora, numa oportunidade que tomara seja breve. Eu vou fazer uma sugestão. Por que você já não convida eu e a Elza a gente faz uma mesa? Eu, você e ela. Eu acho que vai dar papo legal. Pois então, já vou passar para a equipe de comunicação para abrir a agenda para isso. Foi mesmo? E é boa, hein? Boa ideia. Você sabe que nós fizemos a live com a professora Elza Rossi e eu recebi inúmeras manifestações a respeito também, coisa que está acontecendo agora, da competência dela, da história, da experiência e da figura também carismática, cativante. A Elza é uma pessoa que nunca, não abandona. A Elza, quando você vê qualquer movimento a favor da escola pública, a Elza está liderando junto, ela está sempre junto. E eu te sugiro também chamar o doutor Sérgio Rocha, que foi secretário. Vamos conversar. Eu acho que é super legal, só tem tudo para trazer coisa boa para você, para a gente pensar junto. Vamos fazer uma mesa dos ex-secretários. Eu já vou passar essa ideia para a equipe de comunicação para a gente agendar isso o mais breve possível. E eu brinquei com a professora Elza que depois de décadas e décadas dentro da escola, ela agora está cuidando dos netinhos que estão fazendo ensino remoto dentro de casa e, portanto, a professora saiu da escola, mas a escola veio para dentro da sua casa. É destino, né? É vocação. A gente tinha uma amiga que ficou a vida inteira na educação. Ela disse, olha, se eu morrer, vocês podem pôr meu nome na rua, mas não põe meu nome na escola, porque eu não reto mais na escola. Está certo. Professora, muito obrigado de coração e agradeço também os nossos companheiros que estiveram conosco até este momento interagindo com esse bate-papo aqui, saboroso e riquíssimo. Muito obrigado. Obrigada, Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.